Bom, eu acabei de passar aqui de 60 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você tem o desejo de trabalhar em casa, precisando apenas de um computador ou de um celular, e de uma conexão com a internet, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer as principais notícias do Corinthians. Quem chega, quem sai, patrocínio e muito mais. Então assista até o final e já deixe um like. A meta desse vídeo é de 2 mil likes. Me sigam também no Instagram que é arrobaDrewit e fica por dentro das principais notícias em primeira mão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Apelou. Olha o que o Love fez nesta quarta para fechar com o Corinthians. O atacante Wagner Love e seu agente perderam definitivamente a paciência com Besiktas da Turquia. Sem receber salários há 5 meses, o jogador entrou com uma ação na FIFA baseada no artigo 1.4.2 do Regulamento de Transferência de Jogadores. Isso porque o atacante foi afastado e colocado para treinar no Sub-21 da equipe turca. Diego Souza, empresário de Love, entende que a ação é intimidatória para forçar o jogador a pedir rescisão contratual. Agora a gente e atleta querem deixar Istambul com 5 meses de salário nos cofres e valores dos 18 meses de contrato restantes na Turquia. Caso consiga a liberação, Wagner Love deve retornar ao Corinthians. O clube paulista tem prioridade no retorno do atacante que também gostaria de voltar a jogar no Parque São Jorge. Abre aspas. Nós temos uma boa relação com Besiktas, mas se eles mantiverem essa conduta teremos que entrar na FIFA para pleitear a rescisão do contrato. Assim os turcos seriam obrigados a pagar não somente os salários atrasados, como também os 18 meses restantes do contrato. Fecha aspas. Disse o agente ao Globosport.com Se conseguir a liberação junto à FIFA, Love deve ser anunciado pelo Corinthians nos próximos dias. O atacante foi o artilheiro do Timão no título brasileiro de 2015. Para começar 2019 com o pé direito, então vem comigo que eu vou te mostrar como eu fiz para faturar mais de 100 mil reais no último mês de novembro de 2018, trabalhando aqui na minha casa, 100% online, em apenas duas horas por dia. Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como você também pode ter esses mesmos resultados. 2019 vai ser o seu ano, então aproveita. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou e de assistir os vídeos recomendados abaixo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho